Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Ainda no fim de semana passado, Lula fez da missa de um ano da morte de sua esposa Marisa Letícia um comício, como já havia feito no velório. O condenado disse que dentro da justiça tem gente muito mau caráter, de má-fé e que alguns juízes atuam como dirigentes partidários. O antagonista lembrou que, segundo o desembargador Victor Laus do TRF4, Lula foi quem passou a confundir as suas atribuições de primeiro mandatário deste país talvez com aquelas que no passado lhe conferiam a presidência da agremiação partidária. Ou seja, não há melhor exemplo do que Lula de aplicação da estratégia comunista xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Então, eu quero dizer para vocês que eles votaram com o homem. Eles votaram um homem que tem muita paz, que tem muita consciência do que está acontecendo no Brasil, tem muita consciência do que eles estão fazendo e eu vou matar-los de ódio por notemático. Dias depois, o TRF4 publicou o acórdão do julgamento que condenou Lula a 12 anos e um mês de prisão em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Se ainda existem ingênuos o bastante para levar a sério a alegação petista de que o triplex no Guarujá não era de Lula porque não estava em seu nome, mas no nome da OAS convém ler e reler o item 30. O tipo penal da lavagem de dinheiro abarca o propósito de ocultar ou dissimular a localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores. A ausência de título translativo do imóvel é compatível com a prática do delito, revelando a intenção de ocultar ou dissimular a titularidade ou a origem do bem. O acórdão deixa claro que a OAS funcionou como corruptora e laranja de Lula, que agora afeta a tranquilidade enquanto planeja uma saída. O antagonista apurou que Michel Temer e Tucanos foram informados de que Lula cogita refugiar-se numa embaixada sul-americana em Brasília, provavelmente de Equador ou Bolívia. O plano, além de escapar da prisão, é formalizar a farsa de que é perseguido por um regime de exceção, criar constrangimento internacional para o governo brasileiro e intervir na eleição presidencial. Lula permaneceria na embaixada até outubro, de onde faria pronunciamentos em favor do seu poste e seria alvo de Romarias. Até a Argélia foi cogitada como alternativa por não ter tratado de extradição com o Brasil. Em setembro de 2016, Ciro Gomes, hoje pré-candidato à presidência pelo PDT, havia antecipado o plano de asilar Lula. Eu quero me voluntariar para formar um grupo com juristas nos assessorando que se a gente entender que o Lula pode ser vítima de uma prisão arbitrária, a gente vai lá e sequestra ele e entrega ele numa embaixada. E aí, Ciro? Vai levar adiante o sequestro antes ou depois da próxima condenação de Lula? No processo do sítio de Atibaia, os marqueteiros João Santana e Mônica Moura disseram ao juiz Sérgio Moro nesta semana que mais da metade do que receberam pela campanha de reeleição de Lula, em 2006, veio de Caixa 2. Segundo Mônica, a campanha de Lula custou cerca de 18 milhões de reais e apenas 8 milhões de reais foram pagos pelo Caixa Oficial. E a Odebrecht pagou exatamente essa parte em Caixa 2 nesse ano. Foi o primeiro ano que nós tivemos relacionamento com a Odebrecht. E pagou uma parte no Brasil e uma parte em conta no exterior. João Santana contou que Antônio Palocci lhe apresentou a Odebrecht como de absoluta confiança para fazer de forma segura pagamentos não oficiais. O marqueteiro ainda confirmou que cobrava de Lula atrasos nesses pagamentos da empreiteira, tanto na campanha dele quanto na de Dilma Rousseff. O que eu me referi com ele, tempos depois, é cobrando atrasos. Atrasos de pagamento que estava ocorrendo, quando o Palocci falhava, quando o PT era um degrau. Então eu entrei duas ou três vezes e falei com o presidente. Daqui é um atraso grande e nós estamos entrando num problema de desequilíbrio econômico-financeiro. Ele disse, não, vamos resolver. Ele sempre mostrava surpresa, não sei, vou ver. Durante a campanha ou depois já da campanha? Isso no intervalo do primeiro e segundo turno da campanha dele e depois da campanha. Depois da campanha e já depois também na primeira eleição da presidente Dilma. João Santana disse deduzir que Lula sabia exatamente do que estavam tratando. Todos os candidatos, eu não conheci nenhum candidato que não soubesse da administração financeira de sua campanha, que não soubesse. Segundo, os pagamentos oficiais sempre tiveram margem pequena de atraso. Sempre tinha atraso, mas não tanto. Então quando se referia a atrasos, atrasos inclusive que ficavam para depois da campanha, estavam implícitos que era a Caixa 2. E não eram só as campanhas do PT e de seus aliados em El Salvador e Venezuela, por exemplo, que a Odebrecht bancava para garantir as fortunas dos contratos públicos no governo petista. A empreiteira entregou à Lava Jato uma planilha em que detalha o pagamento de R$ 700 mil em propinas para a reforma do sítio, usufruído por Lula pelo menos 111 vezes. Os pagamentos em espécie foram realizados em dezembro de 2010, quando Lula ainda era presidente da República. Tem mais! O engenheiro Frederico Barbosa, subcontratado pelo Odebrecht para atuar no sítio de Atibaia, revelou que fez vistorias no apartamento de Lula, em São Bernardo do Campo. Foi ao deixar o local que Rogério Aurélio Pimentel, ex-assessor especial da Presidência da República, pediu ao engenheiro que o acompanhasse até o sítio de Lula. E, logicamente, eu fui lá fazer uma vistoria. Eu não fui lá com nenhuma orientação de ir lá e executar uma obra. Fiz uma avaliação e eu vi que havia realmente uma urgência, um senso de urgência. E o EMI já tinha me colocado que era uma obra para o presidente Lula. Então eu já sabia uma ligação, fiz uma ligação entre uma ocupação daquela obra. Barbosa afirmou que jamais havia trabalhado numa obra particular pela Odebrecht. Ou seja, eleito com dinheiro sujo e condenado por dinheiro sujo no caso do triplex, Lula tende a ser condenado de novo pelo dinheiro sujo no caso do sítio. Haja sujeira! A esperança de Lula de que o STF mude o entendimento a favor da execução da pena após condenação em segunda instância diminuiu depois da forte sinalização na terça-feira de Alexandre de Moraes, que compôs maioria na primeira turma a favor da execução da pena do deputado João Rodrigues, também condenado pelo TRF-4. João Rodrigues acabou preso na quinta-feira, como poderá acontecer com Lula nos próximos meses. O desespero é tanto que o petista reforçou sua defesa com o criminalista Sepúlveda Pertence, sogro da chefe de gabinete de Luiz Fux e, segundo reportagens antigas, primo de terceiro grau de Carmen Lúcia, o que só agora foi negado pela presidente do STF. Mas a expectativa petista de constranger e forçar pelo menos Fux a se declarar suspeito para julgar casos de Lula foi apontada até pela imprensa petista. Ex-presidente do STF, Sepúlveda Pertence também apela aos embargos auriculares, aquelas conversinhas no pé do ouvido de seus camaradas no Supremo e no STJ. Tem escambo à vista. Lula abriria mão de sua candidatura em troca de não ser preso, como se candidatura de condenado já não fosse inviável pela lei da ficha limpa, ainda mais agora que Fux tomou posse como presidente do TSE e disse que ela é irregistrável. Na sexta-feira, no entanto, o ministro Luiz Edson Fachin negou o pedido de eliminar no habeas corpus preventivo de Lula, remetendo o caso ao plenário do STF. Mas enquanto há Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski no Supremo, a esperança de liberdade de qualquer criminoso é a última que morre. Gilmar, por exemplo, soltou nesta semana Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro no governo do seu xará, preso Sérgio Cabral. E Lewandowski publicou artigo contra, adivinha o que? Prisão após segunda instância, é claro. Em compensação, Sérgio Moro mandou prender o irmão de José Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, condenado em segunda instância na Lava Jato há 10 anos e meio de prisão por lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ex-presidente do PT, Rui Falcão, chamou a prisão de arbitrária, claro, e perguntou se era para constranger o STF. Calma que Lewandowski não se constrange, Rui. Quem tampouco se constrange é Cristiane Brasil, indicada por Michel Temer para o cargo de ministra do trabalho. Depois dos episódios das condenações trabalhistas, do vídeo no barco com homem sem camisa e da citação em uma investigação de associação ao tráfico de drogas em campanha eleitoral, o Fantástico teve acesso ao áudio de uma reunião convocada pela filha de Roberto Jefferson em 2014, quando ela ainda ocupava a Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida da Prefeitura do Rio de Janeiro. Sim, existe isso. Cristiane tentava se eleger deputada federal pelo PTB e, para atingir seu objetivo, constrangia servidores a amealharem votos para ela ou perderiam os empregos. Se eu perder a eleição de deputada federal, eu preciso de 70 mil votos. Eu fiz quase 30. Agora são 70 mil. No dia seguinte eu perco a secretaria. No outro dia vocês perdem o emprego. No áudio, Cristiane dá a dica de como abordar os eleitores e sugere às servidoras que pressionem os maridos, perguntando se eles vão querer pagar pelas calcinhas delas. Cada um, no âmbito familiar, me trouxe 30 fidelizados. Mas, pô, tu é minha mãe. Se tu não botar nela, eu perco emprego. Olha que poder de convencimento essa frase tem. Para o marido, meu querido, não vai querer pagar mais calcinha. Então me ajude. Se amanhã vocês ficarem desempregados, como é que vai ser a vida de vocês? Vai ficar um pouquinho mais complicado. Não é? Eu só tenho um jeito de eu manter o emprego para vocês. Me elegendo. Roberto Jefferson declarou que sua filha não vai sair de bandida dessa história. E, sem querer desagradá-lo, Temer insistiu na nomeação, dizendo que Cristiane é competente e presta bons serviços. Olha que poder de convencimento essa frase tem. Jair Bolsonaro revelou ao antagonista que já tem o nome de um general quatro estrelas a ser apresentado como seu ministro da defesa e que cogita recorrer ao crowdfunding na internet para angariar dinheiro para sua campanha. A íntegra da minha entrevista com o deputado presidenciável está disponível no nosso site. Já Luciano Huck ficou de decidir depois do carnaval se vai se candidatar à presidência da República. FHC flertou com a candidatura do apresentador a semana inteira, mas Geraldo Alckmin foi instruído a bancar o fino e disse apenas que gestos de estímulo são muito positivos e que ele também estimula as novas gerações a participarem da vida pública. Auxiliares de Temer dão a candidatura de Huck como certa, só há dúvidas sobre o partido escolhido. E a Globo, que vem manifestando descontentamento em ser arrastada para o debate eleitoral, quer o fim do impasse e avisou que se Huck escolher a política, sua mulher, Angélica, também terá de sair do ar. O senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, escreveu no Twitter O que aconteceu com o meu admirável FHC? Defende a legalização da maconha e quer um animador de palco administrando o Brasil? Será que é a legalização da maconha? Que tiro foi esse, hein? Eu sou Felipe Moura Brasil e esse é o Resumão Antagonista com o Melhor da Semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho